Cacoal será representada na terceira Copa Ecotermal na cidade de Jataí, Goiás, por uma delegação de 36 atletas, divididos em duas categorias, Sub-15 e Sub-17. A terceira Copa Ecotermal será realizada no período de 14 a 21 de julho. O objetivo é fomentar o esporte e revelar talentos esportivos. Na competição estarão presentes vários técnicos de outras equipes, os populares olheiros, que avaliam os competidores e podem dar oportunidade aos mais talentosos, conforme afirma Emmanuel Henrique, professor de futebol. A gente está levando esses garotos daqui para fora para eles serem vistos. Então não adianta a gente poder trabalhar aqui e não poder estar apresentando esses garotos. Então a gente trabalhou nesse projeto, a parceria com o exterior da Amazônia, a MEG, a parceria com o exterior da Amazônia, para a gente poder estar levando esses garotos para lá, para eles poderem serem vistos, não só aqui, mas a nível nacional. Porque uma competição, às vezes, é uma competição a nível nacional. Os pais dos garotos que embarcaram rumo a Jatay, Goiás, se dizem apreensivos e orgulhosos dos filhos. É, emoção é muito grande, é ótimo, porque eles podem ser bem vistos lá e podem ser, às vezes, até escolhidos para disputar outros campeonatos e até ser escolhidos para uma escolinha de futebol. E aí a gente fica muito contente com isso. O orgulho de Cacoal, que está representando, também é orgulho da família, né? É, representando Cacoal e a minha família. Com imagens de Ricardo Bonifácio, Marcelo Neri, para o Jornalismo da Rede TV.